O que planta, no que se deve acreditar Por onde andar, saiba que só não vai chegar Fazer o bem sem olhar a quem, sem olhar a quem Estenda a mão, tenha gratidão, tenha gratidão Dê a esperança, como no olhar de uma criança Dê a esperança, é possível se desejar E quanto mais você agradecer Você vai ver, coisas boas virão O que planta, no que se deve acreditar Por onde andar, saiba que só não vai chegar Fazer o bem sem olhar a quem, sem olhar a quem Estenda a mão, tenha gratidão, tenha gratidão Então tenha esperança, como no olhar de uma criança É possível se desejar E quanto mais você agradecer Você vai ver, coisas boas virão Virão Se permita sonhar e acreditar em você Cada gesto, cada esforço é o que te faz crescer Vale a pena tentar, vale a pena esperar E mesmo que você demora E mesmo que você demore um tempo pra plantar Já chega a sua hora de colher Ele, minha filha Congratar E mesmo que você demora um however ya Eu vendi que a casa Coisas boas irão, virão, virão